Olha, tudo aqui na Silk City vem direto da China, como o senhor também, né? Isso, eu sou brasileiro importado. Olha, eu fiz questão de começar com ele porque ele é uma belezinha, ele tá aqui acompanhando a gravação. O senhor tá comprando aqui? Tá, olha aqui, estou inventando a jaqueta. Gostou da jaqueta? Lógico. Ah, tá certo? Tá vendo? Ó, quando tem um pouquinho frio, ó. A seda é gostosa, né? Bom para dirigir, ó. Olha aí as dicas. Como o nome do senhor? Alfredo Wang. Alfredo Wang. Muito prazer, senhor Alfredo Wang. Muito prazer, não. Silk City tem tudo direto da China pra você. Olha, seda 100% natural, tem várias peças, 150 itens já? Mais de 150 modelos. Taí, tem jaqueta, saias, calça, que você vai comprar presente pra mamãe em três vezes ou no cartão de crédito. Vamos dar um exemplo de preço aqui, Mita? Nessas peças aqui, de 5 até 10 reais. Mais de 10 itens. Eu vou dar um exemplo, a partir de 5 reais, essa camisa de seda com babado, 5 reais, gente. Olha quantas cores, é baratíssimo. Seda 100% natural. Jaquetas como essa aqui, olha, com zíper forrada. Unicé, 15 reais. 15 reais, super barato também. Tem outras cores pra você escolher. Precinho muito bom. Agora aqui, ó, o conjunto rústico, seda rústica, camisa com calça setor quanto? 25 reais, o conjunto. O conjunto 25 reais. Várias cores e estampas. E o taeira, que duas peças, tá? O blazer e a saia, sabe o quanto? 48 reais. E se quiser, pode levar a calça também, três peças. Forma mais um conjunto, tá, Willa? Mostra ali a calça. Gente, tem muita ideia aqui pra você presentear a mamãe na Silk City. Segunda a sábado, das 9 às 18h30 e domingo, das 10 às 18h30. Rua Sapetuba, 86 Butantan, Avenida Moacir 292 Moema. E você liga pro telefone que eles informam onde tem outra loja. Qual o telefone? Isso, 2101, 751. Aproveite, Silk City, direto da China pra você, sem atravessador. É só aproveitar e correr nessa semana, certo? Silk City.